No dia 1º de maio começa a etapa anual de vacinação contra a febre aftosa aqui no estado de Minas Gerais. Deverão ser vacinados bovinos e bubalinos de 0 até 24 meses. O Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, é o órgão responsável pela fiscalização da campanha. Deverão ser vacinados cerca de 10 milhões de animais em todo o estado. Para mais informações, eu vou conversar com o coordenador regional do IMA, o Marden Donizete de Souza. Como que funciona essa campanha, Marden? Bom, esta campanha é diferente das outras, porque o estado de Minas Gerais, nesta primeira etapa de maio, nós vamos fazer a inversão. Antes, nas campanhas anteriores, eram vacinados todos os animais, de 0 até o último animal adulto, o mais velho. E nesta campanha nós fizemos a inversão, vai ser somente os animais novos, de 0 a 24 meses. Na etapa de novembro, somente todo o rebanho será vacinado, tanto o bovino quanto o bubalino. Marden, desde 1996 nós estamos livres da doença no estado de Minas Gerais, mas é uma doença que traz riscos, né? Que riscos são esses? Correto. Desde 1996 nós não temos nenhum foco de febre afetosa aqui em Minas Gerais, mas a gente tem sempre que manter a vigilância, porque a qualquer hora poderia surgir esse vírus aí. O estado se preparou, preparou a estrutura toda física com profissionais, com sorologia, com vacinações e os riscos principais que essa doença ocorre são os riscos de barreira sanitária. O estado ou o país que tem a febre afetosa não consegue fazer exportação da carne. Certo. E quem não vacinar, o que acontece? É, essa não vacinação impede o proprietário de comercializar seus animais, impede o abate de animais, ou seja, de maneira geral impede que o produtor movimente com seus animais. Além disso, existe a multa para aquele que não vacinar, ou seja, o animal não vacinado, são 25 fengues por cabeça de animal não vacinado. E o proprietário, o produtor que vacinar e não comprovar a vacinação, ele recebe uma infração de 5 fengues por cabeça de animal não comprovado, que gira em torno de 20 reais a não comprovação. A não vacinação gira em torno de 70 reais a multa por cabeça de animal não vacinado. E aqueles animais que forem contaminados com afetosa, o que acontece? Se existir um animal, não vou falar rebanho não, se existir um animal na propriedade em Minas Gerais, todo o estado será comprometido, através desse único animal. A propriedade será interditada, até que a gente veja o vírus do laboratório correto, fica tudo interditado, e os animais serão sacrificados num período em torno dessa propriedade. A campanha, essa primeira etapa, termina no dia 31 de maio. Então, como que o produtor deve proceder, Mago? Correto. O produtor mesmo, ele se adquire essa vacina com o CPF dele nestas lojas revendedoras de vacina, ele mesmo faz a vacinação dele, adota o número de animais existentes, e depois tem que comprovar essa vacinação até 10 dias após a campanha de vacinação. Ou seja, até 10 de junho, ele tem que comparecer no escritório do IMA. Ou presencial, ou no site do IMA, ou no portal do produtor, ou através de e-mail com a documentação toda para o escritório do IMA.